Dia após dia, a mesma vida é a mesma. O que decorre, Lídia, no que nós somos como em que não somos, igualmente decorre. Colhido, o fruto deperece e cai nunca sendo colhido. Igual é o fado, quer o procuremos, quer o esperemos. Sorte hoje, destino sempre, e nesta ou nesta forma, alheio e invencível. Obrigado.